Fala galera, estamos aqui de volta para mais um Papo de Colecionador, dessa vez Juarez, Marcelo e eu, nos juntamos para falar da Hasbro Pulse 2020, nós acompanhamos as lives, não conseguimos fazer no horário do evento, mas depois fizemos um bate-papo acompanhando as novidades, os lançamentos, através do Instagram da Hasbro. Então vamos ver como foi esse debate, qual a expectativa nossa em relação aos lançamentos da Hasbro, finalzinho 2020, 2021. Isso aí pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Colecionador, dessa vez para falar do Hasbro Pulse 2020, com meu amigo Tiago, minha líquida do Planeta Alternativo. Êêêê, chegamos! E o nosso grande amigo Marcelo Armando, o Alto Botil. Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza, então vamos lá pessoal, sem muito mais delongas, nós vamos analisar os lançamentos da Hasbro Pulse, com base no Instagram, porque a gente também, acabou que a gente não pegou o jeito de pegar a live na hora, que nós vamos fazer depois aqui, já estamos na segunda-feira, dois dias depois do Hasbro Pulse. Então vamos dar uma olhada aqui no Instagram da Hasbro. Então é isso aí pessoal, o primeiro item que nós vamos comentar aqui do Instagram da Hasbro Pulse, de lançamento, é esse Star Wars, Clone Wars. O que é essa figura aqui, Tiago? Então, a Hasbro está lançando a linha Vintage também, que são os bonecos pequenos, e a cartela lembra bastante o que era na época do lançamento, tanto é que tem até o login da Kenner embaixo. Então que nem aí, ela lançou o Comandante Rex, que é da saga Clone Wars, da animação. Aí se você correr para o lado, tem mais alguns. Aí tem o piloto do TIE Fighter. Tem o Anakim. E você pode ver que ele tem o loginho dos filmes, tem a pá de meio da ameaça fantasma, e aqueles soldadinhos robôs também da ameaça fantasma. Só que eles são no estilo dos antigos. Deve ter um pouquinho mais de articulação, mas eles lembram um pouco mais a linha antiga. Pelo que está aparecendo aqui, as articulações são as mesmas dos antigos. Vamos para outro aqui, vamos subindo a página. Nós estamos pegando de baixo para cima. É aqui, Black Series. Você que gosta muito de Black Series, Tiago? Então, aí tem esse daí, que é o... Interessante esse detalhe, que ele vem com itens para você encaixar. No caso aí, ele tem um lança-chamas, né? Ficou muito legal. A Hasbro adaptando algumas coisas da Marvel Legends, né? Esse daí, ele tem um... Eu espero que eles tenham corrigido o que não tem no que eu tenho aqui. Porque ele vem com duas armas. A longa, a grande e a pequenininha. Pode passar a foto. Só que a pequenininha, no que eu tenho aqui, que é mais antigo, ele não tem onde você encaixar a pequena. Então, ele tem que ficar com as duas armas na mão. Eu espero que eles tenham corrigido esse erro. Pelo menos tem um encaixe atrás dele para você poder guardar. E a Rey como a Sif, né? A Rey Sif. E a Rey Sif vem com sabre de luz duplo. Olha só! Ficou muito legal. A próxima foto tem ela fora da embalagem. Está aqui a foto. Ficou muito legal. Muito bom, hein? Muito bom. Black Series prometendo. Excelente essa Rey aqui. Vamos ver o próximo lançamento. Quem gosta de Jar Jar Binks? Você gosta, Marcelo? Não. Também não. Mas o duro... Olha a caixa que fizeram com ele. O cara vem com um escudo, um bastão. Parece que está bem bonito. A caixa dessa Wave da Black Series está muito bonita. Mas é o Jar Jar Binks, né? Mas é uma figura bonita. É uma figura bem feita. Está bem feita. Lembrando do filme. Porque no filme ele usa esse escudo aí. Pelo menos no confronto ali eles usam, né? Muito legal. E essas figuras aí devem sair com preço base de R$19,99, eu acho. Boba Fitt? Com certeza. Aí... Então, tem o Boba Fitt. Mas olha que legal. Faça a próxima foto. Ele vem com uma arma que ela vem partida ao meio. Está vendo? Como se um Jedi tivesse cortado a arma dele. Legal. Olha que detalhe que eles lançaram. Tem o damage no capacete, né? Isso. Aí ele tem o foguinho para poder lançar no pulso dele, na manopla. Ficou muito legal. Excelente. Esse Boba Fitt é excelente, hein? Foi legal mesmo. Até quem não coleciona esse negócio, nem eu, fica tentado a ter. Aquela coleção que vocês mostraram antes, da cartelinha pequena, sai aqui mais ou menos a R$12,95. Puxa vida. Aqui vai chegar um cent... Não, pequeno. Um R$100. Por aí. Vamos lá aqui. Mais uma cartelinha pequena, Stormtrooper. Então, é o mesmo que saiu na Black Star, só que vai sair na linha Vintage também. Aquele mesmo soldado, ó. Ó, articulação diferenciada, abrindo a perna. Muito bom. É. Articulação no estilo de I. Joe. Tem isso. Muito, muito bom esse Stormtrooper. Tô bem legal. Ô, Mandaloriano Rules. Então, é a ferreira, né, dos Mandalorianos. Ela ficou muito bonita. Eu gostei demais. E olha a caixa dela. A caixa dela tem um slipcase. Tá vendo? Você é um gelopim que você fecha a caixa. E se eu não me engano... Não, ela é pre-order. E ela é exclusiva do evento da Rasgo Pulse. Tá vendo? Olha a caixa que linda que ficou. E ela também ficou perfeita. Sensacional. E qual é a escala de uma figura dessa? É a escala igual do Classifier do J. Joe? Exato. São seis polegadas. Seis polegadas. Dá mais ou menos... Varia por... Eles tem... Eles respeitam a altura dos personagens. O personagem que é mais baixo, ele tem tipo 14 centímetros. O que é mais alto tem 15, tem 16. O que é isso aqui, Thiago? Essa linha... Então, essa linha eu não sei explicar bem. Esse personagem, se eu não me engano, ele aparece só na animação. Eu não tenho certeza. Porque eu não cheguei a ver esse personagem. Agora, nos filmes eu não vi. Eu não vi ele. Só se ele faz o seu papel de imagem. Mas ele não precisa... Mas essa série... Eu não sei explicar muito dela. É Black Series. Mas eu acho que ela é temática. Porque ela tem... Acho que é 50 anos de Lucas Filmes. Eu não sei. Mas é legal. Esse soldado que só aparece na animação. O COD. Espera aí, mas... O COD é lá da cidade do Clone Wars. A Lucas Filmes não tem 50 anos ainda. É, então. É isso que eu acho estranho. Lá em cima tem um login, né? 50 Lucas Filmes. Eu não sei explicar o que seria essa série. É, estranho. Luke Skywalker. É do Império Contra-Ataca, né? É do Império Contra-Ataca, né? Isso, Império Contra-Ataca. E vai ter o Han Solo também. Poxa vida. Bacana. Tudo do Império Contra-Ataca. Muito bom. Excelente. Nostálgico. Legal. Você vai querer um desse, Marcelo? Olha. Fico tentado. E essa mancada aqui. Essa bobeira. Não, essa coisa... Não dá nem vontade de comentar. A coisa mais ridícula que poderiam ter feito. Fazer um boneco temático de Natal. Jesus. Tem uns quatro. Tem. Cada um vem com um bichinho. Bacana que aí ele simboliza o Natal, mas ele vem com um facão ali, né, cara? Uma arma chinesa de guerra. O cara é esse. Ah, não se dá essa ideia, hein? Né? Olha que lindo. Olha isso. Não parece aqueles bonecos de camelô? É estranho, né, cara? Curioso isso. Associando a imagem do Natal a uma imagem de guerra, né? É. Nunca na vida vi a anáudia igual. Qual que é o mais feio? Esse veio com uma bengala ali. Olha o detalhe do peito dele. Parece que ele tá de suéter. Olha o desenho do peito dele. Parece que ele tá de suéter. Eu tô achando legal os mascotinhos. Os pinguim, os duendinhos. E a coisa não acaba por aqui, não. É, os caras tão levando isso a sério. Olha aquele facão bonito pra cortar o peru de Natal, né? Que mancada, hein? Cara... Isso vai encalhar com a maravilha. Tomara que sim. Com certeza. Vixe! Cara, eu sou fã de Star Wars. Olha esse, cara. Esse eu acho que é o menos feio. É muito esquisito, cara. Nunca vi nada igual. Espero que não façam o mesmo com Transformers. Não acaba. Não acabou, meus amigos. Ah, não é o mesmo? Eu já tinha visto esse. Ah, é o mesmo. Já. Nossa, tá muito esquisito. O que que é isso daqui? É um sábio de luz. Ah, esse daí é um sábio de luz. É o sábio de luz da sua Catano. Tá certo. Dá pra desencaixar. Tá ficando cada vez mais bonito isso, né, cara? Não, ó. E detalhe que ele vem com cristal pra você colocar e retirar, né? Tá vendo? É o cristalzinho que faz o sábio dos Jedi, né? Uhum. Muito bom. As novidades da Rafa. Isso daí é um item de colecionador, né? A nave inteira. Ah, que é a nave do Mandaloriano que você falou, Tiago? Então, é legal porque ela vai ter... Aqui, do lado eu explico os detalhes dela. Ela vai ter 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 10,5 de altura. Fala ali que ela é compatível com os bonecos vintage. Ou seja, você pode interagir com eles dentro da nave. E eles estão produzindo o Mandaloriano pra poder você utilizar na nave. Tá vendo que a parte tem o interior? Então, naturalmente, ela deve ter alguma parte que você abre pra poder interagir lá dentro. Muito legal, hein? Como eles já fizeram comigo em um palco. Ela, o armário abriu e fechou lá. Legal. É, então. Você tá vendo? Vai ser fantástico isso daí. Marvel Legends... Que que é isso daqui? Marvel Legends Series Convention... Então, esse... Hellfire Club, Clube do Fogo do Inferno, X-Men... Emma Frost... Esse pack... Clube do Fogo do Inferno. Deixa eu voltar aqui. Esse pack... Esses dois packs... Vai ser sorteado por quem mora nos Estados Unidos. Marcelo. E esse pack... É a bonequinha da Emma Frost. Geralmente, os caras cagam nela, né? Esse daqui eu tratei de garantir também... Logan e o... É, eu ia te fazer... Ó, o Joane já comprou esse aqui. Esse daqui eu tô só esperando. Muito bom, muito bom mesmo. E é do filme do Logan, né? Esse que é o mais... Vamos pular o vídeo... E... É um... É o... É o Stone Breaker lá. É um machado... É imenso o machado aquilo lá. Pra poder... Pra criança brincar. Tá, e aqui o Marvel Legends... Qual que é ele? Esse personagem... Esse personagem eu não faço ideia de que é. Não me recordo de ter visto em lugar nenhum. Mas eu achei legal. A caixa dele também é bonitinha. Tem na próxima foto. Opa! Foi errado aqui. Aqui... Você já pulou pro Hulk. Vai ter uma linha Hellfire Club. Essa é a caixa dele. Marvel Legends Series... É, então eu não sei. Watcher. Esse aqui eu não conheço. Pessoal que manja de Marvel e eu quis adaptar, conhece aqui eu não sei quem que é. Também não faço ideia. E aqui vai ter um build a figure que é o Hulk Gangster. É o Hulk Gangster, porque é uma das personalidades dele. Ele tem uma época que ele entra meio que em crise e ele vai criando personalidades. E uma delas é esse Hulk Cinza Gangster. Aqui um Homem de Ferro, um Iron Man. É. Mas o que? Aqueles multiverso? É, eu acho que é do multiverso. Não, não chega assim. Esse Capitão América... Esse Capitão América... Eu acho que o... Não, o ângulo que tiraram a foto, o boneco ficou cabeçudo. Olha o tamanho da testa. Eu não gostei muito desse boneco, não. Eu achei ele muito magrelo, muito franzino. Tá difícil de fazer... De ver um... Um Capitão América, assim, que seja dessa linha, mais brinquedo, que não seja uma estátua. Que fique realmente legal, né? Difícil. O Falcão... Difícil mesmo. Esse Falcão é da série... Ah, origem... Então, e vai ser... E é legal porque... Você só tinha o Falcão pequenininho desse jeito, né? De 3,75. É, o Falcão dos quadrinhos da Capitinha era o Toy Bees. Que era aquele que ele tinha o peito aberto. Esse aqui é o mais recente. Saiu na animação. Todo de branco aqui. Então, aqui nós temos a Jocasta. A mulher, né? A criação robótica feminina do Ultron. Mas é muito legal essa Jocasta. Ela lembra muito a Maria do Metrópolis, do Fritz Lang. E ela tá muito fiel ao quadrinho da década de 80, né? Muito fiel. Olha o Kang aí. Kang. Olha o Kang. Fez um sucesso. Tem gente vendendo os Kang da Toy Bees. É, já vi gente se livrando do Kang e Toy Bees pra comprar esse daqui. Esse daqui é o... Tem mais um Thor. Não é Thor esse aqui. Tem outro nome. Não, não é? Eu desconheço esse aqui. Vamos agora pra um outro slide. E aqui tem uma... Tem uma série diferenciada aqui de Marvel Legends. Eu acho que ele... Isso aqui vai ser a Marvel Legends... Não, eu queria ter... Eu queria ter visto a live. A gente acabou perdendo. Pra ver o cara mostrando isso daí. Eu não sei o que foi. Muito legal. Muito legal. Vamos lá, então. Dia 2. Agora já vamos pro dia 2 da live. E o dia 2 da live começa com o G.I. Joe. Sábado, dia 2 da live. E o G.I. Joe. E aqui você tem... Exatamente. Zartan. Né? É... Isso. E um soldado da infantaria Cobra. Isso. Cobra infantaria. Muito bacana, né, cara? Nossa, muito legal. Muito bacana. Diz. 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 Mas a Hasbro... É sério. A gente critica a Hasbro. A gente mete o pau na Hasbro quando ela faz cagada. Mas quando ela faz a coisa boa, tem que elogiar. Tá perfeito esse G.I. Joe. Perfeito. Demais mesmo, cara. Soldado aí dá vontade de pegar na hora. Vamos ver mais um aqui. O Zartan vem com uma maletinha e uma máscara pra você colocar nele. Ah, legal. Isso que é legal. O que eu tô achando legal nesse G.I. Joe Classified é que ele tá seguindo a risca. Os 1x18. Os pequenininhos. Cheio de acessórios. Cheio de armas. Olha aqui o Cobra Viper. O Firefly. E o... O Firefly. O Firefly vem com o drone. Muito legal. Olha isso. As tradicionais mochilas dos G.I. Joe's. Olha o Cobra. E o... E um detalhe que o Marcelo viu, eu não tinha prestado atenção. O pente da arma, ele sai. Isso, é. Ele pode tirar o pente da arma. G.I. Joe Classified vem que vem. Vem com tudo. Isso é muito legal. E o relançamento dos G.I. Joe's 1x18. No caso aqui, pelo que eu tô vendo, eu tinha conversado com o Thiago, parece que a Scarlett tá vendo com uma combinação diferente de pernas. Vamos ver aqui, olha. Ela tá com o duplo. Ela tá com o duplo, olha lá. É, diferente da Scarlett 25, de comemoração de 25 anos que eu tenho. Mudou o rosto. Essa arruxarva é diferente do que a que vem na Scarlett até então, que era de enroscar no tórax dela. E o joelho da Scarlett agora tá duplo. O joelho das peças femininas, 1x18 até então, era de um ponto só de articulação. E ela tem esse colete aqui. Aqui o roadblock. Cheio das metralhadoras, cinto de balas. Muito legal. Esse é interessante ter, hein? E o relançamento do Destro. Parece que ele vende, com novidade aqui, essa maleta, onde se coloca esse fuzil dentro. O diferencial dos antigos, mas ele é igualzinho o 25TH. Não, não é igualzinho, não. Essa gola da camisa aqui tá maior. Mas é padrão dos anteriores. Aqui um Cobra Viper que vai vir nesse helicóptero. Eu não gosto muito desse tipo de helicóptero, esse tipo de veículo, né? É bem pouco realista. Tem que sair numa nave assim, mas tudo bem. E esse slide aqui acabou. É, esse tipo de brinquedo, ele vai muito naquela vibe dos anos 80, né? Onde o cara tinha que fazer aquela concessão. Ele vai te vender um helicóptero, mas ele prefere não te oferecer aquele helicóptero gigante, igual tinha na época do Falcon. Que era um helicóptero, embora muito bonito, ele acabava sendo muito inviável pra você vender muito. Então você faz aquele helicóptero pequeno ali, que atende só o piloto. Mais nada. Vai ter essa edição comemorativa do Snake Eyes, que eu já vi algumas fotos dele por aí, que ele tem o visor prateado. O Snake Eyes Classified Series, que eu comprei o vídeo, tá pra sair aí. O vídeo review, ele é inteirinho preto, o visor é preto. Me deu até vontade de pintar o visor do meu de prateado pra ficar igual esse daqui. Essa aí, no site da Hasbro, se eu não me engano, tá por 49 dólares. E a Hasbro lançou esses olhos, que são pequenos dinossauros robóticos. Eles têm um motor, parece que eles andam sozinhos, eu tava vendo no vídeo, tem uns bonequinhos. Isso aqui é pra criançada e é bem legal. Então, eles são baseados num jogo. É um... Eu não sei pra que plataforma que é, mas é um jogo que você... Eles utilizam esses robôs pra batalhar os menininhos. Cada um tem o seu. Não sei se vende alguma animação japonesa, não faço ideia. Mas são bem legais, são bem bonitos, né? Isso aí é pro jovens dinâmicos, né? Sim. Jovens. Eu achei bonitinho, eu não vou colecionar isso aqui, mas eu achei bonito o brinquedo. A proposta é pra boa. Mais um dos oites. E essa fonte aí não me faz pensar em outra coisa que se não aquele Digimon, né? Eu ia falar isso, cara. A fonte te leva direto pro Digimon. Isso aqui parece uma tartaruga. Exatamente. Esse daí tá parecendo um... Power Ranger. Olha esse escorpião aqui, sensacional, hein? Olha só. Cara, que coleçãozinha bacana essa daqui. Criança, meu amigo. O que vai ter de uma irmã colecionando isso? É mesmo. Quem conhece, né, e gosta, tá bem feito, né? Tá bem trabalhado. É, é verdade. Cada um tem um piloto ali, né? Sim, cada um dos menininhos, das crianças, elas pilotam. Chegamos aqui quase no final pra falar de Transformers. E é isso aí. Um Optimus Voyager, que é o mesmo... Não, isso aqui é outra coisa. O que é isso aqui? Não é Optimus. Isso aqui é aquele Transformer que não transforma, né? É, essa coleção Red aí é só as figuras em robô. Então, esse tipo Marvel Legends, você troca a mão na mão, você as figuras. E esse aqui é aquele que tem som. E não tem mais nenhuma foto que você tem. Eu só faria um comentário. Isso daí eu acho que era coisa do evento. É, né? Porque antigamente saiu também um Optimus, o Megatron que não transforma, da Revoltech. E a Hasbro agora tá indo na mesma vibe. Não sei não que isso aqui vai pegar, hein? Na verdade, aquela série da Revoltech, saiu o Optimus, o Megatron, o Starscream e o Hothold. Saíram os quatro. E aqui tá você que gosta de Beast Wars. Marcelo, eu não gosto, né, Marcelo? Eu também não. Rapaz, eu gosto tanto disso quanto de bife de fígado e moela de frango. Tá, que lindo Transformers King. Cara, eu gosto... Sinceramente, eu gosto de Beast Wars porque, assim... Depois de G1, eu fui ter contato com Transformers de novo, voltado a dar vibe de Transformers com Beast Wars. Tudo bem. A animação não era fantástica, mas era o que a gente tinha, né? Salvou a franquia da falência. É, salvou da falência. Se não fosse Beast Wars, eu acho que a gente não tinha mais Transformers hoje em dia. Exatamente. É muito difícil. Como é o Megatron e o T-Rex? Então, porque, assim, em Beast Wars, cada um, por causa de eles terem vindo pra Terra na época jurássica, tinha muito Energon bruto. E quando eles entravam em contato, como robôs, eles se paralisavam, começavam a entrar em... Como se estivessem tomando choque. E eles não conseguiam mais se mover. Então, eles tinham que se transformar em alguma coisa. Então, eles escanearam o que eles encontraram, que só tinha animais pré-históricos. E o Megatron virou um T-Rex. E o Optimus um gorila, né? Só que, que nem isso daí, é o que vai sair em Kingdom, né? Agora, cara, esse Paleotrex, eu acho a coisa mais ridícula que inventaram. Eu, sinceramente, eu gosto de Beast Wars, mas eu detestei isso daí. Eu achei ridículo. Um robô escanear um esqueleto de dinossauro pra se disfarçar. Um fóssil, né? Ele escaneou um fóssil. Exatamente. Isso aqui é o nome que esses daí... É, então, esses daí são aqueles que você desmonta pra montar, pra encaixar nos outros robôs, pra aumentar armamento, alguma coisa assim, sabe? Mas o Coriclés é o que vem no lugar dos antigos Legends da Hasbro, é isso? É pequenininho? Então, não é tão pequenininho. Eles não são tão pequenos. Eles são mais ou menos do tamanho dos Scouts, um pouquinho maior. A Black Araquinha ficou fantástica, ficou linda. Eu adorei ela. Ela tá igualzinho que era a animação... Cheetor, que é um cheetah, viu, gente? É um cheetah. Nossa, cara, que coisa esquisita. Eu não consigo olhar pra isso e não achar isso muito estranho. É, esse cheetah aqui não ficou muito legal, não. O robô ficou mais estranho. Então, só que o robô, ele tá mais parecido com a animação original. Porque ele ficava com esses negócios nas costas desse jeito. Era isso aí. Agora, o animal ficou muito penalizado, né? Ficou. Ciclonos bonitons. Então, o Marcel precisa conhecer ele, porque lá do filme de 86, Marcel, você precisa criar vergonha na cara e assistir. Jamais. Ou morrer sem ver esse filme. Jamais. Mas o Cyclonos ficou bom, apesar de que não... Pode falar. Desse sofrimento eu não padecerei. O Cyclonos ficou muito legal, só que nem... Aí, pra fazer a foto, os caras esqueceram de guardar a mão dele lá atrás, na turbina. Ah, é verdade. Você vê que no pulso ali... Tem o recorte pra abrir e guardar a mão. Eles não fizeram isso. Mas ele ficou muito bom. Ele tá bem melhor do que o que saiu na Generations. Esse Cyclonos é o quê? Ele é um Decepticon? Então, a história é que é o seguinte. Porque depois que eles tomam a batalha na Terra, o astrotrem foge com quem sobrevive. Aí, no meio do voo, ele não tá aguentando mais. Tá muito pesado. Aí, eles falam que eles têm que jogar os que estão danificados no espaço. E o Starscream, mais rápido do que qualquer um, quer fazer isso porque quem tá danificado é o Megatron. Então, ele joga o Megatron, Thundercracker, Skywarp. Vai jogando todos os caras pro espaço. Aí, o Unicron encontra eles e faz um acordo. Eles vão ter que ser arautos dele e ele vai formatar pra eles poderem voltar à vida. Formatar eles. Então, cada personagem ele formata e dá uma personalidade nova. O Megatron vira o Galvatron. Aí, a gente tem uma dúvida eterna que ninguém descobriu. Se o Thundercracker ou o Skywarp viraram os Cyclonos e quem virou o Scrooge. A gente não sabe até hoje. Entendi. Mas eles foram formatados. Eu confundo muito essa figura que a gente tá vendo aí com aquela figura que pune o Starscream quando ele tá com aquela coroa. Eu nunca vi o filme, mas eu já vi cenas soltas. Tem aquela cena que se torna um canhão assim, que deve ser o Galvatron. É o Galvatron. É, e dispara contra o Starscream. Vamos lá, pessoal. O Colicracker do Optimus Prime, pequenininho. O pessoal reclamou muito, cheio de recortes. Essa arma aqui na mão dele ficou estranha. Por que que não fez o cabo inteiro enterrando aqui? Parece um brinquedo do McLunch feliz, né? No vídeo do Rasby, na live, os caras da Rasby falaram... Desculpa aí, Madriz. Nada conta, hein, Madriz. Marco o Madriz, desculpa. É, os caras da Rasby falaram que a linha foi feita exclusivamente, mais voltada pra criança. Eles disseram bem isso. É pra aquela criança que nunca teve um Transformers e vai ter o seu primeiro Optimus. Então, isso aqui não é pra colecionador ficar reclamando, não. Que ela já é feita pra ser brinquedão mesmo. É, R$ 9,90, eu acho. Core Class também. Meu Deus. O Ratinho até que ficou razoável. Ficou tão quadrado quanto o Cheater. E tá aqui o robô com o pé de rato. E os pés do rato aqui atrás. Desculpa, quem... Justamente. Ele é desse jeito. Isso é legal. Eles mantiveram mais ou menos o esquema do que foi em Beast Wars. Eu achei legal. Deluxe Class Warpath. É um tanque. Ele é tipo... Eles são pequenininhos. É ele, o Cliffjumper, o Cosmos, Powerglide. Eles são tudo pequenininhos. Só que eles se transformam em veículos que tem características de ser grandes. E ele é um desse. Ele teve algumas outras encarnações que foram bem legais. Esse daí, ele tá bem pequenininho. Parece que ele vai ficar muito pequeno. Olha aqui, pessoal. Transformers Prime Hades Megatron. Bonitão, hein? Então, isso daí... Eu preciso confessar uma coisa, hein? Pode falar. Eu achei bonito esse Megatron aí, cara. É o que eu tô falando. Bonitão, invocadão. Esse Megatron, você vê que esses detalhes translúcidos, roxo, eles montam uma criatura que acompanha ele. É como se fosse um hatchback. É um morcego. E é legal que isso daí é comemoração de 10 anos de Transformers Prime. É uma caixinha de comemoração. O pé dele aí, a perna. Saiu esse e saiu o outro pé que vem o Breaking Down e o Veicão. Olha aqui, pessoal. A linha HAD que não se transforma. Robot Enhanced Design. Robot Enhanced Design. É isso, Marcelo? É, Enhancers. Robot Enhanced Design. Então, tudo bem? Tá aqui a linha HAD. Essa é a RC. Isso é o formato Gretchen, né? Formato Gretchen. Formato Gretchen é bom, hein? É, com essa fumaça aí atrás, não consigo fazer outra coisa. Apresentação, né? Podia tocar com a onda. Aí parece muito aqueles caras dos anos 70, né, cara? Ficou délico, colorido, né? Demais, né? É. Vamos para o próximo. É impressionante a reação que isso causa nos colecionadores. Eu fico vendo os comentários das pessoas. O pessoal fica realmente muito maravilhado com essas linhas. É, vamos lá, pessoal. Galaxy Odyssey Collection. Biosfera Autobot. Clones 2Pack. 2Pack. Então, isso daí... Um carrinho? É, um vira um carrinho e o outro vira um aviãozinho. Será que isso aqui tá aparecendo? Saltzman. Aquele que pulava quando transformava, né? E aqui os caboclo da Hasbro, com as caixinhas aqui. Ghostbusters. Chegou na praia do Marcelo. E a única coisa que tem de diferença de figura de ação mesmo é o... Ernie, essa figura aqui do... Qual que é o nome desse personagem mesmo? Esse é o Winston. Winston, que veio autografado pelo ator Ernie Hudson. Que inclusive participou da live. Então, aí... É, ele participou. Foi legal pra caramba. Foi, ele tava lá. Brinquedos pra criança. Uma arma. Que parece um Nerf. É, pra lançar tubinho de espuma. E esse sensacional... Isso aí... Isso é a cereja do bolo. Aí eles mataram a pau. Eles deixaram... Faltou muita coisa nessa... Pra esse evento do Ghostbuster. Mas o que eles fizeram a respeito desse carro aí é demais. Primeiro que ele vai vir na escala dos bonecos. Vai ser possível, inclusive, colocar eles dentro. No lado, lá do carona. Aquela porta do meio que se abre. De acordo com as viaturas que se abrem. Sai aquele banco. Aquele banco com aquele engate. Pra poder o... O cara ficar preso e atirar. Né? Tem essa... Essa questão no carro. E o carro tem uma escala ótima. Eu sou... Estou muito incentivado a quando eu sair. For lançado isso aí. Acho que é só pro ano que vem, né? Não sei se é pra esse ano. E... Então, o detalhe... Então, o detalhe é que esse daí... É o acto 1 do filme novo, né? Isso. Você vê que ele tá tudo desgastado. Isso. E no trailer mostra o banco saindo pro cara atirar. Sim. Justamente. E o legal que isso daí vai ser exclusivo da Target. Né? Tá nem escrito não. Em pré-ordem. Isso. Só que faltou... Não tem... Não vai ter aí no Instagram a foto daquele pack do... Do personagem do Bill... Do... É o Bill Murray, né? É. Do... É. Do... Do... Do Rick Moranes, que é possuído pelo Vince Closter. Isso. Ali... É. Eu fiquei um pouco decepcionado com aquele pack. Porque eu achei ele meio caro, cara. Ele vai sair por 50 dólares. Nossa. Né? É a caixinha que vem o... A criatura meio que parece que tá correndo atrás dele. O personagenzinho vem com aquele capacetinho na hora que ele tá sendo escaneado pelo... Pelo Ego. Dando aquela entrevista e tal. Mas é só isso. E o outro Vince Closter. Porque eles querem que você tenha o outro pra fazer completar o sexo do filme. Mas 49 dólares. Eu, sinceramente, achei muito salgado. Eu tô bem relutante em adquirir essa peça. Vamos lá, então, pessoal. O que que nós temos mais aqui? A Hasbro Pulse. Power Rangers. Aqui os bonequinhos. Power Rangers. Agora já saiu um pouco da nossa praia. Power Rangers pra criança. Deixa eu ver se... Nossa, praticamente os brinquedos dos anos 90, né? Que a cabeça virava. Então, esse daí é que... As pernas. As pernas se abrem pra eles fazerem tudo. E aí eu queria a cabeça. E aí eu queria a cabeça. E aí eu queria a cabeça. Lembra aqui que vocês comprei, então? Olha, ó. Ah, que legal. Vamos relançar. Relançar com upgrade de articulação. E aí eu queria a cabeça. Foi famoso nos anos 90. Demais. Muito bom. Aqui o Megazord. Não faço ideia de que série é esse. Tem 300 mil Power Rangers. Olha isso, que coisa. Mais um Power Rangers. Isso aí o quê? Uma pegada meio Marvel Legends? Isso é Marvel Legends. Isso mesmo, Marcelo. O boneco tá bem feito. É, pra quem curte a série e procura uma figura bacana aí. Tá vendendo. Então, esse daí eu gostaria de ter. Que é o Tommy. Eu achei muito legal. Entendi. E os soldados, né? Ah, tá. As criaturas. Isso aí é como se fosse os soldados Hiddler, dos Changements, né? Isso. Isso mesmo. Essa daqui, essa... Sei que você falou, né, Thiago? Ela é translúcida? É, então. Pelas fotos, dá a impressão que ela é translúcida. Ela tem purpurina. Só que a escultura da cabeça e o cabelo, eu... Assim, que eu me lembre, o cabelo da personagem rosa não era loira, era castanho. Aí os caras colocaram um loiro na cabeça aí. É, verdade. É. É um boneco bonito. Ficou estranho. E a amarela era uma oriental, né? Isso. Justamente. Aqui as caixas dos Power Rangers. Inclusive, aquela atriz que fazia a amarela, ela acabou morrendo num acidente de carro. Foi. Aqui é um pouco da linha no geral. E vamos encerrando por aqui, pessoal. Aqui, Power Rangers, Transformers. Esse foi o nosso comentário do Hasbro Pulse com 2020. Aí, valeu, hein, pessoal? Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado do nosso comentário aqui da Hasbro Pulse, dos lançamentos, das novidades. Eu fiquei ansioso com algumas coisas, né? Eu achei que tem Transformers legal, eu achei que tem D.I. Joe legal, alguns Marvel Legends Tana e você, Thiago. Então, eu gostei. Para falar a verdade, o painel que mais me desagradou foi o de Transformers. Eu achei que foi muito fraco. Tudo bem que é legal que eles levaram os dubladores para poder participar lá, fazer aquele bate-papo que eles fizeram. Mas eu achei um painel muito fraco em relação ao de D.I. Joe, que foi assim, foi empolgante você ver o painel de D.I. Joe. O de Caso Fantasma eu achei que foi meio bobo. Os caras fizeram uns negócios lá, acho que não precisavam. Ficou meio bobinho. E agora, em relação aos brinquedos, a Hasbro está com um lançamento, esses lançamentos vão ser muito bons. Eu acho que é 2020, finalzinho 2020, 2021, né? Então, vamos ver como é que vai vir para o mercado, como é que esses brinquedos vão se comportar, né? Porque no caso de Power Rangers, a gente sabe que tem o público e sempre está tendo Power Rangers. Transformers tem a série da Netflix, então acho que consegue segurar um pouco, os brinquedos conseguem ter mercado. Agora, D.I. Joe, uma coisa que a gente estava conversando, não tem uma animação, o filme do Snake Eyes, a gente não sabe ainda para quando vai sair, então não tem uma divulgação, porque no caso aqui do Brasil, está proibido passar comercial em canal aberto, comercial de brinquedos. É só em TV paga, TV fechada. Então, eu não sei como vai ser a divulgação desse D.I. Joe. Mas é a linha que eu fiquei com mais expectativa, com mais interesse de ver. E as suas considerações finais, Marcelo Armond? Legal. Bom, eu fiquei empolgadíssimo com a versão do Ecto I, do Caça Fantasmas. Apesar do evento realmente não ter, ficou um pouco abaixo da minha expectativa, eu gostei muito. Quando eu vi o Ecto I, é complicado, né? O Ecto I, para quem curte Caça Fantasmas, ele é a sereja do bolo, isso é inevitável. Aquele pack do Vlins Clostro com o personagem do Rick Moranis, eu achei que ele está um pouco supervalorizado. É bem provável que a Hasbro vai ter que dar uma abertura, ele vai ter que abrir as pernas para o pessoal. Vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Starscream MPM, que foi reduzido para 50% do valor nas lojas, não vai demorar muito, esse pack também vai cair, mas a questão do painel do Transformers, eu não vou dizer para você que eu achei ruim, só que as figuras, a coleção que foi mostrada é uma coleção que eu não gosto, eu não tenho intenção de adquirir nenhuma daquelas figuras ali, mas eu acho que para o público que curte Beast Wars, talvez tenha sido um evento muito interessante. Eu fiquei vendo, acompanhando mais ou menos a reação das pessoas na internet e era realmente enlouquecedora, o pessoal ali vibrava, não parava de entrar mensagem o tempo inteiro, de repente pode sim ter agradado, o pessoal ficou impressionado com as caixas, os comentários inclusive não ficavam só nos bonecos, se estendia para as caixas, para as embalagens, adoraram as embalagens dos Beast Wars. Mas também tem que falar aí, como o Tiago disse, o painel do G.I. Joe foi uma coisa impressionante, eu gostei muito e provavelmente vou ter que dar aí, já reservar as moedas, quebrar o porquinho, para poder pegar umas peças desse G.I. Joe Classify aí, que eu gostei muito, tem muita peça que apareceu ali. Apesar de eu não conhecer tanto a coisa desse G.I. Joe mais moderno, e mesmo que eu assisti no desenho, eu devo ter esquecido muita coisa, mas tem aqueles personagens clássicos ali, quando você bate o olho, você reconhece na hora e certamente vou ter que reservar um espaço na prateleira. Foi bacana. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso comentário sobre a Hasbro Pulse, e vamos lá, galera, porque colecionário é cultura. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho